Oi torcedor do Cruzeiro, que felicidade ter você por aqui. Acabou de chegar uma novidade fresquinha, e estou compartilhando em primeira mão. Se quiser ficar por dentro de tudo que rola no cabuloso, inscreva-se agora mesmo para se manter sempre bem informado. Feito isso, vamos à notícia. Iago Pikachu voltou a ser alvo de interesse do Cruzeiro no mercado da bola. É válido lembrar que o lateral estava nos planos da Raposa para a temporada atual, mas optou por retornar ao Fortaleza. No entanto, a passagem pelo clube não foi tão positiva quanto o esperado. O jogador assinou um contrato de empréstimo com o Fortaleza apenas até dezembro deste ano, e, devido ao desempenho abaixo das expectativas, há a possibilidade de deixar o clube ao final do vínculo. Vale ressaltar que o Fortaleza tem a opção de compra. O Cruzeiro está se preparando para apresentar uma oferta ao lateral direito, mas a diretoria Celeste precisa agir com cautela, aguardando a confirmação da permanência na Série A do Brasileirão. Aliás, o Fortaleza é o próximo adversário da Raposa no torneio, com o jogo marcado para este sábado, 18, às 18 horas e 30 minutos, em uma partida atrasada da terceira rodada. Se o Cruzeiro vencer, sairá da zona de rebaixamento e alcançará 4 pontos. Torcedor do Cabuloso, o que você acha disso? Compartilhe a sua opinião. Fique ligado no canal, pois estou sempre atualizando com as últimas notícias do Cruzeiro. Não esqueça de se inscrever para não perder nenhuma novidade importante da nossa raposa.